... dos fantasmas. Você acredita? Solta a vinheta, por favor. No! Chama de hoje. Uma equipe que trabalha com as forças do além. Nossa, arrepiou, cara. Arrepiou, mano. Destemidos e temidos pelos espectros sobrenaturais e bombados nesse e no outro mundo. O senhor tá aqui, Clodovil? Clodovil! Clodovil! Meu amor, aqui pode, pode ver. Eles não temem espíritos, demônios, aliens e nem boletos. Eles são KBC, os caçadores de fantasma. Ó, que abertura sensacional, hein, Zuzu? Foi caprichadíssimo. Aqui o KBC, o Instagram deles é KBC, underline caçadores de fantasmas, que estão aqui conversando com a gente. Zuzu, você que é um homem do além. Bom, obrigado por me colocar dessa forma. Primeiro, parabéns aí que o canal de vocês é muito bombado. E você sabe que a gente tem essa cultura muito norte-americana. Nos Estados Unidos, eles produzem esse conteúdo. E a gente quer saber, normalmente, são as casas mal-assombradas. E eu queria que vocês contassem de onde que começou a produção desse conteúdo que fala sobre isso. Boa tarde a todos aí, beleza? Boa tarde. Então, assim, a KBC, né, nós faz mais de 10 anos que a gente trabalha, né, nós usamos aparelhos para auxiliar, né, detectar espíritos, né, em casas, em locais, né. Mas, assim, eu queria já deixar bem um pouquinho... Eu achei interessante algo que aconteceu agora há pouco ali, que alguns funcionários falaram que aqui é mal-assombrado, mano. É pesado, aqui é. Claro que é pesado, cara. Tem um morgado. Aqui, eu sei o nome do fantasma maior que tem aqui. É, tem um fantasma. Eu sei. Tem um que é terrível. Tem, Zé. Todo mundo aqui já sabe quem é. É, todo mundo morre de medo. Sim. Já travou aqui, ó. Mas vocês sentem? Os fantasma, os espíritos? Aqui. É, assim, todos nós, no caso, mais eu, o Josenir, né, como a gente tem mais tempo nessa área e nos locais, nós aumentamos muito a sensibilidade, né, nesses locais, né. Então, é meio normal a gente chegar no local, sentir uma vibração um pouco diferente, uma energia, entendeu? Mas, assim, o intuito do canal sempre é na parte da ciência, né. Nós importamos aparelhos daquelas equipes americanas, né, dos Ghost Hunters. Acho que vocês devem já falar. Sim, é isso que eu tenho na televisão, né. Ghost Hunters. Pode falar o canal? Pode, pode. O próximo passava no Sci-Fi, não sei se passa ainda, né. Então, eu importei aparelhos. A gente, na raça, aprendemos a mexer com eles, né. Então, realmente, temos vários aparelhos que realmente nos ajudam a detectar uma energia espiritual, mano. Sim. Porque tem. A gente tem energia. Claro, né. Tanto é que acredite ou não. Não, mas tem a alma também, né. Que é, seria a alma, né. Que pesa 13 gramas. Você sabe que... Uma alma pesa 13, sabia disso ou não? Não tinha essa informação. Pesa 13 gramas. Você sabe que... Quando você morre, a tua alma, sua alma vai... Você fica 13 gramas mais leve. Mais leve. Incrível, né, Lu? Mas faz sentido. Se você vê um morto, com todo o respeito, ele é oco. 13 gramas. Porque ele perdeu. Perdeu os 13 gramas. Sabia disso mesmo? O... Olha lá. Esses são os aparelhos? Temos alguns já lá com a gente. Tem, tem chave. Então, mas isso é pra quê? Ele afere o quê? A frequência? O que que é? O Lu? É... No começo, né, nós trabalhamos... Nós entramos no local com o K2, que é um medidor de ondas eletromagnéticas. Tá. Porque, assim, vários parapsicólogos, eles defendem a tese que os espíritos têm uma energia. Isso. Então, a gente usa esse aparelho aqui. Esse aqui é o famoso K2. Ah, esse é o K2. Ele é uma forma de um caixãozinho. Já é. Já é. Já é de ré. Então, mas ele tá medindo o quê aqui? É... No caso, ele... Não, pera aí, Samy. Não fica... Não fica remedando. Depois nós vamos conversar com uma presença que tá atrás dele ali. Do Samy? É o Doni. Não, é o Siquirinha. É o Siquirinha. É o Siquirinha. É o Siquirinha, o Doni. Você pode escolher. É o Relau, quem é, então eu não vou mais falar, mano. É credor. Ele é o quê? É credor. Eu fiz mais dívida. Então tem mais de um. Não, vamos lá. Então, é assim. Você pode ver que ele tá já dando um ponto aí. Tá. Se você chegar ele perto dos aparelhos elétricos, perto da lâmpada, ele vai... Ah, ele vai aumentar aqui, ó. Olha aqui, ó. A velocidade, isso. Ó, presta atenção aqui. Põe aqui a câmera. Ó, tá vendo aqui, ó. Vou chegar aqui perto. Ó, não. Tá vendo? Tá aumentando a frequência. Não é espírito. Não, não é espírito, mas é um eletromagnético. Isso, né? Tá. Então, assim, como é que nós trabalhamos? Nós entramos no local, sem celulares, a gente desliga toda a energia da casa, né? Principalmente quando é casa habitada, que as pessoas nos chamam, né? Pra algum tipo de auxílio, coisas que estão acontecendo, né? Então, tem que ser um trabalho bem minucioso, né? Então, desligamos tudo. Então, entramos com os aparelhos, começamos uma comunicação normal. Perguntando, falando bom dia, boa tarde, se há alguma presença. Esse meio já é um modo da gente já abrir essa comunicação com o mundo. Falam português, os fantasmas. Oi? Não, tô perguntando, porque pergunta em português. Eu sei. Com certeza. Cara, na verdade, não tem essa de perguntar em português. Você vai conseguir entender de qualquer jeito isso daí. Entendi. Tanto faz um espírito que seja americano, que seja italiano, português. Você vai conseguir entender. Então, mas deixa eu perguntar. O espírito, por exemplo, ele não vem encarnado como uma pessoa, né? É o quê? É uma energia? Esse, exatamente. Quando você entra na casa. Porque tem coisa que se mexe. Tem muito isso. Poltergeist. Poltergeist. Que isso acontece, né? É, na verdade, é assim. As pessoas já tendem a coisas normais, algum barulho, alguma coisa, sempre jogar no campo do natural. Mas, assim, realmente há acontecimentos que as pessoas já começam a ver que tem alguma coisa errada, né? Vou dar um exemplo. Tem uma casa aqui em São Paulo, há pouco tempo, né? Que até deu no noticiário, que ela tava pegando fogo sozinha, aparecia vários focos de incêndio, né? Então, a pessoa foi lá, chamou a parte da... Aqui, eu não sei a energia que toma conta aqui em São Paulo. Isso é lá. Enel. 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 Chamaram lá, fizeram várias medições, né? E, assim, eles viram que não tinha nada de anormal na casa. Mas esses acontecimentos continuaram. Pra vocês terem uma ideia, tinha uma parede que, no canto dela, saía fogo, cara. Saía fogo, saía até água, não é isso? Isso. E não havia encanamento nenhum ali. Não tinha loucura, hein? Não tinha nada, não tinha nada. Aí, nós chamamos nós lá, nós fomos lá, a equipe foi lá, passamos a paredes, né? Esse medidor lá ficou louco lá dentro. Caramba. E, assim, a energia da casa tava toda desligada. Tava toda, tudo... Assim, não tinha como saber o que tava acontecendo. Nós fizemos uma sessão de Spirit Box lá dentro, né? Que é um radinho que ele faz uma transcomunicação com o mundo espiritual. Aí, os espíritos, via rádio, eles comunicam com a gente. Aí, você pode dizer assim, ah, mas... Mas tem aí esse aparelho? Trouxe tudo aqui. Se vocês quiserem fazer uma sessão... Cadê esse aparelho que fala com o espírito? Vamos fazer, oh, poxa. Esse aqui, nós temos dois, né? Esse aqui, mas eu trouxe pra mostrar que aqui... Pedro, cadê? Ah, tá aqui. Esse aqui é o Spirit Box. Esse é o Spirit Box? É. Esse aí é um radinho, né? Ele foi modificado nos Estados Unidos, né? Então, qual que é o trabalho dele? Ele faz uma varredura nas rádios, fica rapidinho varrendo. Ah, é na frequência mesmo. Isso. Então, o espírito, ele tem uma frequência? Então, assim, nós, com muito trabalho, assim, a gente conseguiu ver que, no caso, ele, nas ondas de rádio, ele se comunica com a gente, né? No caso, como eu tava falando, tem um rapaz que gravava com a gente, que é o Felipe, ele já faleceu, vai fazer três anos, né? Ele já comunicou com a gente por esse aparelho. Um morto. Um morto, ele faz três anos que ele faleceu. Ele trabalhava com a gente da equipe. Que loucura. Agora, esse aqui é o que, se puder a gente usar, esse aqui é um software que a gente usa, né? É de uma equipe americana também, né? E ele faz também esse tipo de varredura. Mas o que que ele tem? Ele tem um banco de palavras e de fragmentos de palavras, entendeu? Então, a gente faz uma pergunta. Se houver alguma presença aqui, ele responde. Fala nomes. Aqui no espírito? Aqui agora? Aqui agora. No estúdio agora. Não tem momento e lugar. Você consegue. Só fazer o break do Reginaldo. Reginaldo. Fazer o seu break, Reginaldo. Que agora aqui vai ser espírito no estúdio, hein? Vai. Espírito. Sério? Então pode fazer o break pra rede de rádio. A gente continua. Deixa eu passar o Insta pra você conhecer mais o trabalho aqui dos caçadores de fantasmas. É KBC, K, letra, né? Arroba KBC, underline, caçadores de fantasmas. E tem o canal no YouTube também, que você pode seguir aí eles que fazem esse trabalho. Vamos... Você quer... Vamos fazer o... Vamos, vamos. Mas ele vai falar. Põe o microfone perto do... Ah, tem a caixinha. Tem a caixinha. Lá, só o receptor, gente. Pelo amor de Deus. Sim, é só o receptor, lógico. Só pra amplificar o som. Sim, sim, claro. O espírito fala pela JBL, não. Não, não, não. Eu já entendi. Eu já entendi. Menos o pouco. É um programa que capta o... Sim, vamos lá. QD, vamos lá. Isso seria o espírito que tá aqui? Oi? É o espírito que tá aqui? Isso, porque assim, o que que acontece? Mas tem espírito aqui. Olha lá. Tá ligando. Ó, nós temos uma bolinha aqui. Essa bolinha é bem interessante. Não é pra outros... Sim, é pra qualquer um, né? Essa bolinha vem também de uma equipe americana, né? Ela é uma bolinha sensorial. Ah. É... Muitas equipes adaptaram ela, né? Porque nos Estados Unidos ela é aquelas bolinhas de brincar com gato, cara. Entendeu? Sei. Essa aqui. Ela tem um nome em inglês, mas é uma piada. Pode? Posso colocar? Pode, claro. Tá de senso. Olha lá. É, o Samy não acredita em nada. Foi o Samy, Samy. Quero ver a hora que o espírito... É, a hora que vê o espírito aí e pega você. O cara fica um provocado, né? É. Mas esse que é o mais legal. É que a traideira, eu já sei. Esse que é o mais legal, porque quando acontecer com ele, ele vai cagar na calça. Exatamente. Exatamente. Tá tendo arrepiado. Aí o cara, os puta de uns cagão na calça. Eu já tô com medo, pô. O que que é? Esse faltou bateria. Pera aí, olha lá. Esse aqui tá aceso ainda. Não, ela vai apagar. Não, no caso, elas trabalham apagadas, né? Tipo assim, aí o espírito, ele usa energia. Se ele quiser um jeito de interagir, ele toca nelas. Entendi. Se você quiser perguntar se há alguma presença espiritual aqui, fica... Não, pergunta você que eu não quero... Eu não quero muito... Não, não. Eu respeito. Eu, assim... Eu respeito muito... Legal, legal. Não, eu respeito muito essa... Porque eu acho que a gente já tem prova suficiente de que realmente existe uma... Tem muita coisa além dessa realidade que a gente vê aqui, né? Sim, sim. Então eu acho que a gente tem que respeitar todas... Tudo isso, né? É, a... E acho bem curioso levar pra audiência também. Sim, sim, é legal. É. Como a gente sempre fala, nós somos aqui que a gente aprendeu na raça aqui. É tudo... Era tudo porra louca mesmo. Pegava uma câmera, entrava nos locais e muitas daquelas evidências que eu mandei, se você chegou a ver alguma, algumas foi até coisas que os inscritos acharam. Tipo assim, eu postei o vídeo, alguma coisa eu marquei, mas a maioria dos inscritos olhava assim e falava, mano, tu passou alguma coisa ali. As pessoas nos auxiliavam a achar, entendeu? Aham. Hoje, sim, somos mais profissionais. A gente até faz um trabalho de encaminhamento, né? E as meninas estão... Perdão, certo? Perdê. Não, tá aqui. Só tô esperando aí quando vocês quiserem. Não, vamos lá. Eu quero ouvir aqui. Quero ver essa comunicação ali do computador. Gleice. Gleice, dá vida no... Vamos lá, gente. Boa tarde. Boa tarde, já. Boa tarde. Eu queria conhecer. Você pode falar o seu nome pra mim, faz favor? Faustão. Eu não entendi, mas eu não vou repetir. Não entendi nada. Você entendeu? Só falar. Hã? Falou Faustão. Faustão? Falou Faustão também. Falou. Pode ser outra pessoa. Não, Faustão não é espírito. Falou Faustão. Não sei. Deixa eu jogar no Google. Tem o Faustão da mim. Pode que ele tá querendo passar uma mensagem pra ele também. Faustão. Ah, ele quer passar uma mensagem. Há quanto tempo você tá aqui? Bastante tempo. Pô, mas se eles entendem esse negócio, eu não consigo entender nada. É. Gostou também. Aconteceu alguma coisa com você nesse prédio? Ou você está com algum de nós aqui? Não põe ele agindo no meio, não. Deixa a gente fora. Não vem que é um vínculo empregatício, não. Ele pode estar aqui, pô. Ele faz parte aqui. Não vem, não. Com você? Com você? Com quem? Você quem? Pode falar o nome. Nós colocamos, ó, duas bolinhas aqui no estúdio. Por gentileza, você poderia tocar em uma delas pra mim, por favor? É. Vocês estão em quantos aqui? Pode falar pra nós? É isso que eu falo, parecem dois, né? É. Quatro? Quatro. Quatro espíritos? No estúdio. No estúdio. Aqui no estúdio tem quatro espíritos? Um. Você tá perto. Você tá perto de quem, mano? Além de estar perto de mim. Vamos parar com isso aí, viu? Não tô gostando. Não, não. Deixa aí, deixa aí. Tá até de boa. Porque no dia que a gente pode saudar, eles ficam. Tá de boa. Você tá perto de algum outro aqui? Se você quiser dar um sinal aí pra gente. Atrás de mim? Não, mano. Atrás de você? Ele falou, eu tentei. Pode fazer algum barulho. Derrubando alguma coisa também. Na frente aqui do Emílio. Não, derruba nada, não. É caro isso aqui. Derruba. Você tá acompanhando alguém? Você quer falar o nome aqui pra mim? Opa, muito obrigado. Opa, aqui, ó. Eu tava acendendo antes também. Muito obrigado. Então você tá aqui na minha frente. É isso, né? Agora disparou. Tá bom, tô. Então passa a mensagem pra gente. Por gente, por gentileza? Tem alguém especial aqui pra você? Não. Não, não. Então tem alguém aqui que de alguma maneira tá te atrapalhando. É isso? Ele é meio lento, né? Peraí, ó. Ah, demora, demora, demora. Você tá com raiva de alguém aqui? Não. Não. Não, ele falou Samy. Não, falou não. Eu entendi Samy também. Eu entendi Samy. 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 Por que você tá com raiva dele? Qual é o problema que ele tem? Precisa explicar? Qual é o problema aí? Peraí. Samy. É uma mulher. Parece mulher, né? Quer falar com ele? Pode falar. Ele tá ouvindo. Então, acendeu, ó. Acendeu ali, ó. É mulher. Pode falar. Fala aí pra ele. Por que você tá com raiva dele? Ele não sabe a raiva. Tô. É eu que tô com raiva. É, vai brincando. Vai brincando com a sua aí. É, vai brincando. Que loucura. É só um... Então, mas deixa eu perguntar. Isso aí é um programa... Isso aí é um programa de computador americano. Isso. É um software americano. Que tem essa capacidade de traduzir, né? É, no caso, como foi passado pra nós, ele tem um banco de palavras e fragmentos, né? Tá. Mas assim, é uma coisa muito louca mesmo. Como nós vamos na casa de pessoas, né? E nós temos mais de mil investigações. A maioria dos locais, nós não sabemos nomes, não sabemos o que aconteceu. E assim, as pessoas... A gente até gosta que uma pessoa fique junto, né? Uma... Vamos dizer... A gente diz um anfitrião, né? E a pessoa vai reconhecendo. Vozes, né? Coisas que ligam a ela, né? Então, realmente, são aparelhos que... A ciência provar realmente a... Que eles... Ah, eles realmente fazem isso. É difícil, né? A gente acha que nem tem, né? Mas há várias equipes. Tanto americanas. Tem ótimas equipes brasileiras também. Né? Que trabalham com esses equipamentos. E tem umas coisas, assim, extraordinárias. Então, por exemplo, a pessoa que procura você, ó... Tem imagens, né? Isso aí é do trabalho de vocês, né? Isso. As pessoas que procuram vocês, as pessoas estão sendo oportunas... Que tá tendo... Que o fantasma, o espírito... Manifestações. Tá manifestando e tá oportun... Tá sendo... Tá nutrimentando a pessoa. Sim, ele deu exemplos que pegou fogo numa casa, não sabia se a Enel foi lá. Tem vários exemplos. Isso. Mas a questão é, existe espírito bom, existe espírito mal, tem demônio? Vocês conseguem constatar o que que é o quê? Boa. Dá pra diferenciar. Boa. Então, isso. Os aparelhos, eles nos auxiliam a isso, né? Tipo assim, nós observamos muito que há locais de presenças malignas, demoníacas, né? Que as pessoas fazem, que algumas pessoas atraem para a casa, que... Opa! Começou. Puta que parou. Você matou, velho. Essa aí é... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porra, foi a pergunta do demônio. Mas é? Que que é isso, velho? Tem coisa que é fantasma e tem coisa que é... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não dá pra ficar brincando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É vovô. Vocês brincam com coisa, com coisa séria. Ó, me arrepiou. Eu quero perguntar. Posso perguntar? Me arrepiou aqui, ó. Deixa ele responder aí, com certeza. É que o fantasma demora um pouco, eu tenho medo de acabar o programa. Mas deixa ele responder. Não, mas é realmente... Você viu o que aconteceu, né? Eu vi. Tô arrepiado. Então, assim, o local onde tem o ar muito pesado, assim, ele tende a ficar muito quente. O local, ele fica muito quente, né? Nós, assim, espiritualmente, ali, a sensibilidade, a gente sente, tipo assim, uma depressão muito grande, sabe? Então, são uns... E um cheiro também. Tem uns locais que fica um odor muito forte mesmo. Cheiro de carniça, né? É, são coisas que as pessoas veem em filmes. Você vai falar, ah, mas você vê em filme. Mas vamos lembrar que muitos filmes, né? São baseados em fatos. São, do casal Warren, né? Que são referências aí em vários filmes. Então, se vocês pegarem os livros deles, do casal Warren, muita coisa que vocês veem em filme, realmente, é coisas que eles vivenciaram, né? E eles são um dos casais mais respeitados do mundo, na questão da parapsicologia. do sobrenatural. E até hoje, tem pessoas que não acreditam no trabalho deles. É, deles tem até um caso que a polícia aceitou uma, sei lá, uma enunciação. Foi, foi. Até gerou o último filme deles, agora o terceiro, né? Sim, sim, verdade. Rapidinho, nós tivemos um caso esse tempo atrás, foi interessante. O rapaz falou pra gente que a casa dele tava mal assombrada. Aí ele virou pra gente, já começou aí a zoada, né? O cara virou e falou assim, é, pô, vamos lá, que lá nessa casa morreu um rapaz, que ele morreu, ele foi um sul, né? Tirou a própria vida com um tiro nas costas. Porra, valeu, mano, pô, cara. Como se eu sei dar com um tiro nas costas, né? Tiro nas costas. Aí a gente escutou, falou, beleza, vamos lá. Nós ainda fizemos uma investigação. Para a comunicação, há vários equipamentos, mas há coisas normais também, tipo velas. Nós posicionamos uma vela em cada quarto, cada cômodo, começamos a comunicação e uma vela de um quarto apagou. Só ela, pum, tá no vídeo lá, ela apagou. Aí eu falei pros meninos, ó, vamos fazer a sessão do Spirit Box? Vamos. Começamos a sessão. Começou. Aí eu peguei e perguntei, ó, quem é você? Ele falou, ah, fulano. Falei, você morreu aqui? Morri. Falei, quem que te matou? Como é que você morreu? Assassinato. Falei, tá. Falei, quem que te matou? Ele falou que foi, ele falou o nome do cara que mandou a gente ir na casa. E chamou vocês. Pouco de salão. Que loucura. O engraçado, assim, do cara, pegou assim, levou a gente e falou, depois eu quero saber o que aconteceu aí, realmente aí, que eu meio suspeito desse caso aí. Cara, mas ali o Espírito revelou que na realidade era ele que matou o cara. É. Cara. E ele entregou, aí o que aconteceu? Eu falei pros caras, esse vídeo não vai ao ar, a gente não vai postar, esse cara vai dar fim em nós. Falei, não vai curtir isso aí, né? Aí a gente desligou a câmera e eu fiquei conversando com o Espírito. Falei, vai, então conta pra mim. Por que que aconteceu? Aí, deixou claro que ele tinha mexido com a mulher dele. Meu Deus. É. Contou tudo, cara. Contou tudo. O horário pode falar? O horário pode falar? Pode falar, pode falar. É, cara, então, o Espírito, é, então. Aí ele falou que ele tinha mexido com a mulher do cara e o cara matou ele, mano. Caraca. Aí depois, nos dois dias, o cara encontrou com ele e falou, aí, Gleice, o que que você achou lá na minha casa? Ele falou, não achamos nada. É normal. Gleice, da família Gleice. Apagou uma vela, mas foi o vento. Fica à vontade, fica com Deus, vamos embora. Não. E isso aí foi sério, cara. Foi assim, o próprio Espírito nos contou, o rapaz que trouxe vocês aqui, a casa é dele, mas ele me matou aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, vocês que, assim, vocês estão com isso praticamente todos os dias, sempre investigando e tal e tudo mais. Vocês já sentiram que se algo perseguiu vocês? Pô, vocês foram num lugar X fazer uma investigação. Só que quando você chegou em casa, você ainda se sentiu mal? Ou viu alguma coisa na sua casa que você falou, cara, isso não tinha aqui antes? Cara, inclusive, foi boa essa pergunta, que tem um vídeo dentro da minha casa, porque já chegamos, aconteceu várias coisas e já chegou a acompanhar, todos nós aqui. Todos nós, já aconteceu o silêncio. Cada um daqui tem uma história de algo que levou, assim, pra dentro de casa, entendeu? É que no caso, a gente tem, cada um tem as nossas proteções. Então, o que a gente começou a observar? Quando nós fazíamos as orações pra ir no local, atrapalhava muito as manifestações. Então, nós deixamos sempre as orações de proteção no final. Só que muitas vezes não adiantava, não. Tipo assim, eu já aconteceu na minha casa, na casa deles aqui, e fatos também com a nossa família, né? Você levar o espírito com você, né? E ele acompanhar a gente. Até teve uma vez, que isso foi bem interessante, a gente foi investigar numa casa, assim, em área rural, né? A gente foi lá, fez a comunicação, a gente finalizou ali a investigação, e fomos embora pra casa. Eu ouvi a voz da mulher, que inclusive estava no Spirit Box comigo, falou comigo dentro do meu carro. Dentro do meu carro. Ouvi a voz dela, ela falou comigo. Assim, é óbvio que não é igual uma voz de pessoa, assim, ó, você ouve claramente. Mas é ali, você tem que prestar bem atenção. E como só tava eu no carro, tava indo embora pra casa, era madrugada, não tinha como eu não ouvir. Tanto é que depois disso, eu conversei com eles e a gente teve que voltar na casa. Porque ainda não tinha conseguido finalizar ali ainda. Caramba! Ah, mas ela vai ficar só presa, ó, a casa? Tu pode até ser, porque tem muito espírito materialista por aí. Mas ela conseguiu, como se fosse uma permissão pra conseguir vir falar comigo, me seguir, pra que a gente voltasse lá e finalizasse o caso. Foi. Assim, é bem grave o que aconteceu ali, mas enfim. Em 1964, o James Hunt, não sei se vocês conhecem o trabalho dele, ele criou o desafio de um milhão de dólares. Ficou 50 anos, praticamente, até 2015, faleceu já o James Hunt. Sim, sim. E ele pagava um milhão de dólares pra qualquer pessoa que provasse qualquer paranormalidade. Só que tinha que ser pelo escrutínio da ciência. Ou seja, se você conseguir provar que você consegue repetir isso na frente dele, com escrutínio, ou seja, ver o que tá acontecendo, ganhava um milhão. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou, várias pessoas tentaram. Ninguém ganhou alguma delas com coisas parecidas ao de vocês. Inclusive, tem alguns vídeos na internet que falam que esse Speedbox aí é falso. Sim, sim, claro, tem sim, eu sei disso. Vocês acreditam mais em uma questão, os clientes de vocês que pagam pra fazer esse trabalho, eles estão mais ligados... Não, a gente não recebe. Vocês não recebem? Não, não, não. Ah, vocês têm outros empregos, então. É, a gente ganha pelo YouTube, né? O YouTube paga, né? Assim, nós temos um preço simbólico que a gente cobra, né? Das pessoas que não chamam. É, o preço simbólico. Eu peço sempre dois pães com salsicha pra cada um e uma coca dois litros. Boa. Justo. Se você quiser chamar, cara. Não, eu não... Ele demora muito pra responder. Mas poder assistir um filme, eu não preciso ficar safando. É porque não é no seu tempo, é no tempo dele também. É, ele fica... Você quer que o cara responda? Cara, o tempo... Não, mas o tempo é diferente. Igual o Speedbox. Tem sessões de Speedbox que nós levamos duas horas pra conseguir tirar 20, 30 minutos. Porque a gente deixa claro. No caso do Radinho, ele vai às rádios. Ele tem interferências. São rádios, né? Então, vai de nós ali conseguir interpretar aquelas palavras nos respondendo. Entendi. Como eu falei... Ah, mas você bate muito na teca que realmente é real. Como eu falei, nós escutamos a voz do Felipe. O Felipe é o membro que faleceu. Sim. Ele perguntou da mãe dele, perguntou do filho dele. Como tá minha mãe? Como tá meu filho? Entendeu? E não foi ao ar que a gente não quis ganhar. Bios. Bios nas costas do Felipe. Porque ele praticamente... Ele começou o canal comigo, né? Entendi. Então, eu tenho que falar, cara, eu sei que funciona. Eu sei que ele funciona, né? Aí a pessoa pode depender da religião e falar, pô, mas não era um demônio ou algo te enganando? Pode ser. Aí já é outra conversa. Porque é complementar, né? Muitas pessoas usam, por exemplo, no Exorcista, tem um padre, né? Que é chamado. Acho que no trabalho de vocês pode ter a ferramenta espiritual também pra tentar combater um demônio. Vocês devem chamar um padre ou não. Vocês já chamaram? No caso nosso, no começo do canal, em uma capela, onde morreu um senhor lá, tava tendo muitas manifestações, o pessoal do bairro nos chamou. Tinha um integrante nosso, que era o Silvio, ele sofreu lá uma possessão, né? Porque assim, incorporação é você deixa acontecer, mas a possessão não. E assim, o canal, a gente, cara, tava começando, não sabia quase nada. Tava só com os aparelhinhos na mão ali. E aí, no caso, ele desbundou, joelhou ali e ficou, né? Aí ele ficou duas horas, só que o Felipe, que faleceu, ele, nós somos todos católicos, ele era evangélico, e ele tinha um poder de palavra muito grande. Então ele chegou ali, na crença dele, que todos nós respeitamos, que, né, temos que respeitar tudo e todos, né? Começou um trabalho em cima dele, pá, foi falando, ele foi voltando, voltando, né? E assim, praticamente, eu acho que foi aí que ele saiu do canal, o Silvio, né? Uma pessoa maravilhosa, mas daí ele saiu do canal, né? Então, realmente, ali é um local de oração, onde guardava ali a... desse rapaz, desse senhor que faleceu. Mas foi feito um trabalho de magia ali dentro, tinha um anjo negro lá dentro. Caramba! Tanto é que o Silvio, depois, eu falei assim, mas o que aconteceu, cara? Você do nada, ele falou assim, ó, tem dois anjos no chão. Eu olhei um branco, tinha um branquinho lá. Quando eu fui olhar o outro ali, eu vi que tinha alguma coisa ruim e desmundou. Ali ele apagou, entendeu? É, tem muita coisa que acontece. Tem, que isso aí não é explicado. Tem muita coisa, e eu gosto quando o cético, quando o cético se depara, quebra a cara. Quebra a cara. Sim, isso é o que mais tem, isso é o que mais tem o cético quebrando a cara. Quero agradecer, eu vou passar aqui pra turma o Instagram de vocês aí. Você aí, ó, que tem curiosidade, é um assunto muito interessante, muito curioso, e eu acho muito, muito... como é que eu vou dizer pra você? Intrigante. Eu acho intrigante. Curioso, velho. Eu acho que existe alguma coisa... Maior. Eu acho. Eu acho intrigante. Eu acho. E acho que algumas pessoas têm a sensibilidade de sacar essa paranormalidade. Eu acho que o Bruno Espiritual, quando ele quer dar um recado, não é só pôr a parede, não. Eu acho que ele sempre arruma um meio. Olha lá, ó. Já tá de novo. Vai brincando. De novo. Olha o Sam, ó. Isso aí é. O Sam... O Sam... O Sam não acredita. O que você acredita mais, na paranormal ou no economista? É, ele acredita no... Ou no Haddad. Ele acredita na economia do Haddad. Ele acredita no arcabouço. Isso. No arcabouço fiscal ou na paranormalidade. A gente vai, vocês topam aí pra granja. Muito obrigado. Muito obrigado, vocês terem vindo. Ó, vou passar o Instagram. Arroba KBC, underline, caçadores de fantasmas. Muito bacana o trabalho de vocês. O carro-chefe nosso, posso falar rapidinho? Claro. É, pedi pro pessoal aí, vocês também, se não conhecem, vai lá. É que assim, é muito pouco tempo pra aprofundar. É muita coisa, né? É, nós fomos também na casa do Clodovil. Não sei se vocês viram. Sim, a gente viu aí. Foi bem legal. Lá na mansão Clodovil. O Batuba? O Batuba, sim. Eu tô sem tempo mesmo. Então, eu pedi pro pessoal aí se inscrever no YouTube. Ah, o YouTube. Isso, é o carro-chefe da KBC. KBC, caçador de fantasmas no YouTube. Vai lá conhecer o nosso trabalho, que é bem legal, mano. Valeu. Muito obrigado. De jeito que agradeço. Boa sorte pra vocês. Valeu. Vamos pro break? Vai lá, break, Reginaldo. Exame. Exame, vem pra cá. Aquele piano, tem gente lá. 6. 7. 8.